Boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui, eu queria saudar cada uma das pessoas que está nesse espaço hoje tentando compreender a água enquanto bem comum, enquanto direito dos povos da natureza principalmente as trabalhadoras e trabalhadoras do STIWAG que estão aqui que movimentam todos os dias e seriamente a água nos estados generais uma saudação e a vocês eu peço licença pra nós, quando nós estávamos debatendo no Fundo Alternativo Mundial da Água, na nossa construção no Distrito Federal que a gente conseguiu derrotar coletivamente várias pessoas que a gente está aqui que a gente vê que dedicam suas vidas à luta pela água e pelo saneamento a gente conseguiu derrotar a MP844 quando saiu essa MP868 no final do ano, na reta final do governo Temer a gente já sabia que não era coisa boa e quando veio a revisão do PlanSav, do todo o processo, mapeamento, saneamento estruturamento e saneamento básico no país nós também já sabíamos que vinham problemas graves aí mas a gente ainda teve, se deu o trabalho de lá, pesquisar e olhar profundamente cada detalhe por exemplo, nós estávamos procurando uma solução sistêmica pra tratar com as pessoas que realmente são atingidas pela contradição e a desigualdade nesse nosso país por exemplo, eles estavam garantindo que as periferias teriam acesso a água e saneamento básico estavam garantindo, por exemplo, que a coleta de resíduos estaria sendo resolvida e intensificada pra população mais pobre mas a gente vê que não na verdade, eles estavam mudando e começando a tratar como adequado a coleta, por exemplo, concentrada, indireta aqueles papalixos, no caso do Distrito Federal, das favelas do Distrito Federal porque o Distrito Federal tem a maior favela do Brasil que é o Sol Nascente, pouca gente conhece e colocando isso como atendimento adequado ou colocando que a coleta semanal era um atendimento adequado e colocando uma série de marcos e arcabouços ali pra permitir a privatização da água e do saneamento pra nós, isso é algo impensável e aí a gente começou a interpretar que tipo de interesses privados estão por trás desse processo e aí a gente passa pela lógica da privatização porque a privatização no Brasil, diferente do que dizem liberais nessa casa aqui, nesse Congresso Nacional tão desconectado da vontade popular é uma lógica às aversas não é o que dizem que é uma pessoa, o Estado, querendo arrecadar dinheiro e tem algo ali que não é muito funcional vende aquilo, arrecada dinheiro e consegue aplicar de forma melhor no país é o oposto disso o Estado investe dinheiro público e cria toda uma infraestrutura social daquilo depois essa infraestrutura é sucateada é feito um processo de leilão direcionado pra companhias pra certos grupos econômicos que adquirem aquilo com empréstimos do poder público muitas vezes do BNDES pra piorar o serviço pra precarizar o trabalho dos trabalhadores encarecer a conta pro cidadão é uma lógica totalmente às aversas de qualquer tipo de debate sobre uma privatização digna se é que isso existe em elementos e em serviços que são bem comuns e que não devem ser objeto de lucro sob nenhuma hipótese então a lógica da privatização é totalmente equivocada principalmente quando se fala de água de saneamento básico e aí a gente pensa então mas a quem isso defende? o que faz deputados, senadores como é o senador relator desse projeto o Tasso Gereissati defender esse projeto da privatização da água essa medida provisória? não é à toa, pessoal Tasso Gereissati é o maior franqueado da Coca-Cola no Brasil e parece estranho isso? a Coca-Cola que saiu no Wikileaks assim como o Tasso Gereissati saiu no Wikileaks das suas contas no exterior, nas Ilhas Caimã a Coca-Cola saiu no Wikileaks por ter assassinado 10 pessoas na Tanzânia num acidente de ônibus e tentado esconder assim como a Coca-Cola elegeu seu presidente no México no ano 2000 Vicente Fox e se apropriou das nascentes de água se apropriou dos aquíferos os interesses privados querem tomar conta da água no mundo e não é à toa escolher o Brasil assim como não é à toa terem feito o Fórum das Corporações aqui no Brasil a gente tem o prazer de estar aqui com o Edson Aparecido que construiu também esse processo do Fórum Alternativo Mundial da Água a gente com muita energia nesse processo e a gente via que o Brasil tem quase um sétimo da água no mundo a água potável, disponível em forma líquida no mundo a gente está falando de um elemento que vai ser a principal fonte de conflitos no mundo nesse século e o Brasil com seus aquíferos já o pé do chão o aquífero Guarani e com todo esse governo desde o período Temer mas agora mais ainda do governo Bolsonaro que se sujeita que se submete aos interesses transnacionais principalmente dos Estados Unidos ele é um prato cheio para devorar os direitos da nossa população e não tem nenhum receio nesse caminho de rifar os direitos democráticos, os direitos sociais os direitos trabalhistas e os direitos ambientais então é necessário resistir a essa lógica há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás nós realizamos aqui no Distrito Federal o maior evento em defesa da água do planeta onde nós trouxemos gente de tudo quanto é lugar do mundo nós realizamos mais de 170 atividades coletivas, autogestionadas para tratar a água enquanto direito dos povos e da natureza e lá estavam os sujeitos e as sujeitas que são realmente atingidos por esse sistema de injustiça indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de cor catadoras de mangaba várias populações, comunidades tradicionais trabalhadores da água do saneamento moradores sem teto das periferias porque a população sem teto e a população de rua sofre muito com a escassez de água ou com a concentração de água na mão de um modelo destruidor como é o agronegócio que utiliza 70% da nossa água na agricultura mas que num modelo que não atende aos nossos interesses que não alimenta a população que não é pop, que não é bom para o país mas que envenena os lençóis freáticos que impermeabiliza o solo que coloca veneno no prato de cada pessoa da população brasileira hoje o modelo destruidor e que precisa ser superado então nós começamos a pensar como é que a gente vence isso? enquanto fora a alternativa mundial da água nós pensamos cinco soluções sistêmicas que era o que eu realmente gostaria de apresentar aqui porque não adianta a gente só ficar denunciando chega um momento em que a nossa organização principalmente em um momento de escalada autoritária como é esse governo submetido aos interesses dos Estados Unidos submetido aos interesses de militares que não tem nenhum compromisso com a democracia brasileira ou submetido a economistas com teorias ultraliberais que já estão ultrapassadas no mundo inteiro chega um momento em que a gente precisa também além de fazer uma resistência de dizer que esse caminho não atende a população brasileira nós temos que apresentar propostas e as propostas que nós formulamos coletivamente no Foro Alternativo Mundial da Água são as seguintes cinco propostas sistêmicas a primeira é que a gente preserve os biomas para resolver a crise da água a gente tem que garantir que se mantenham os processos de regeneração da floresta que se mantenham os processos de evapotranspiração na Amazônia que se mantenham os processos de infiltração da água nos lençolos freáticos a partir dos espaços de recarga hídrica no cerrado e em todos os nossos biomas então preservar os biomas verdadeiramente e não impermeabilizar como é a especulação imobiliária em todo o Distrito Federal, por exemplo, onde a gente está e não impermeabilizar com o agronegócio também que impermeabilize o solo a gente está falando de preservar de verdade e aí esse governo tem cumprido um desserviço horrível em permitir e incentivar a destruição da floresta amazônica e do nosso cerrado submetendo aos endereços do agronegócio a segunda solução sistêmica é uma educação ambiental efetiva e não tecnicista porque tem gente, infelizmente, nessa casa, nesse Congresso Nacional que acredita que o problema do governo Bolsonaro e da sua bancada nesse Congresso é não ter dados técnicos é ser incompetente na hora de demonstrar de forma tecnicista o que ele está fazendo mas o que o projeto Bolsonaro representa tem um objetivo muito evidente que por mais que ele não demonstre metas é um projeto de destruição destruição do povo, destruição da natureza que privilégio dos 1% que oprimem, exploram, destroem o planeta que está ocupado por 99% da nossa população então nós precisamos fazer a educação ambiental efetiva para conectar as pessoas com uma outra perspectiva com relação à humanidade e natureza a terceira solução sistêmica é a gente investir de verdade nas empresas públicas de água e saneamento e principalmente nos seus servidores que estão aqui presentes e que seguram o rojão desse processo tão difícil de se manter com toda a precarização que existe com todas as ameaças de privatização velada através das terceirizações a gente tem um caso aqui no Distrito Federal que o Igor que estava aqui do Sindaco sempre relata com muita firmeza que em 2014 morreu um trabalhador terceirizado depois de trabalhar por 27 horas no conceito de uma adutora 27 horas seguidas então a precarização não pode ser aceita as empresas públicas têm que seguir sendo públicas e principalmente atuar com o interesse público então o investimento nas empresas públicas é fundamental ter sido a solução sistêmica a quarta solução sistêmica é a gente se adaptar às necessidades do nosso tempo um planeta em aquecimento no rumo de uma destruição ambiental planetária onde nós já ultrapassamos e muito as 350 partes por milhão de carbono na atmosfera nós precisamos pensar uma grande transição ecológica e essa grande transição precisa passar para o debate de água e saneamento também captação de água da chuva bacias de evapotranspiração a gente pensar métodos e tecnologias socioambientais de regeneração dos biomas e que isso faça parte das políticas que são o nosso cotidiano mais agroflorestas, menos agronegócio mais casas de bioconstrução e menos grandes construtoras destruindo o nosso planeta e a quinta solução sistêmica é a que é necessária para a gente alcançar tudo isso nada de bem comum, nada de objetivo social nós vamos alcançar sem o controle social e o poder popular com relação não só à água, mas a todos os demais aspectos da nossa vida nós queremos Assembleias Populares da Água nós queremos Poder Popular e Democracia Direta a consulta que foi feita online sobre essa MP868 no site do Senado teve 95% de rejeição talvez os interesses privados não consigam garantir que as pessoas que estão aqui eleitas por voto popular representem esses interesses que estão evidentes o povo não quer passar sede o povo não quer pagar uma conta alta o povo não quer ter que ir para uma guerra da água como foi em Cochabamba, na Bolívia mas se necessário, o povo sabe fazer isso e nós não vamos hesitar nas grandes batalhas do nosso tempo até que a gente tenha acabado com a exploração com todas as formas de opressão na nossa sociedade e com a destruição do planeta para construímos finalmente a tal da sociedade do bem viver onde a gente consiga alcançar a maior dose de felicidade possível e a gente vença esse processo de uma vez por todas muito obrigado, é um prazer estar aqui e aí